Acabamos de voltar do mergulho, quase que a gente não chega, muito difícil, quase que eu desisto, mas no fim a gente foi coisa de 35 pés de profundidade, 40, eu vi, 40? Foi louco, a gente foi bem fundo né, a gente chegou até o fundo do oceano, vimos um monte de peixes, os ouriços do mar. Viu o Nemo? É só virar o pessoal tentando te mostrar, tinha o Nemo. Ah, não vi não. E tinha amiga de Nemo também, que é meio boquinha. Ah, a Dori. A Dori, azul com amarela, que é toda idiota. Ah, foi muito emocionante, tinha muito bonito embaixo do mar. É lindo demais, nadar com os peixes e é muito, muito scary, muito scary. É muito feliz. Como foi o seu dia? Não foi bem. Não foi bem. Não foi bem.